Fala galera, chique na bota, onde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, nós fará junto, pegando a ficha aqui na mão, e também a todos vocês que estão conosco no canal. Sem a participação de vocês, nós não somos nada. Críticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem-vindas. Se está passando agora pelo canal e ainda não é inscrito ou inscrito, não perca tempo. Por favor, se inscreva, critique, elogie, compartilhe e deixe o seu joinha. Críticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem-vindas. Divulgue o nosso canal para todos os seus contatos, é perfeito, é muito bom. Quanto mais gente inscrito, melhor. Muito bem, outra notícia, mega arrecadação de alimentos, produtos de higiene e limpeza. O Cicred, se não me engano que é uma empresa de crédito aqui de Beirão Preto, está realizando uma mega arrecadação de alimentos e produtos de higiene e limpeza em comemoração ao dia C, que é o dia do cooperativismo. Todas as doações serão destinadas para a casa do vovô e outras instituições de Beirão Preto como fundo de solidariedade. Para facilitar algumas doações, o Cicred fechou o valor de cada cesta básica na empresa Ultramix em R$ 54,00. E quem quiser pode mandar a doação direta, que depois o banco retira e faz a entrega. Distribuidora Ultramix, CNPJ 24797, 0, 74, por sinal, 000169, agência 3.235, 2, conta corrente 32.312, 8, Banco do Brasil. Lembrando que a empresa disponibiliza nota fiscal, se for o caso. A Cicred localizada na Rua Couto Magalhães, no Ribeirão Shopping, tem também na Avenida das Saudades. Tem mais um endereço que eu não tenho aqui. Caso precise, aí já é de meu próprio punho aqui escrito, né? Ou seja, complementando as informações. Basta pesquisar no Google e pelos endereços do Cicred em Ribeirão Preto. Notícia compartilhada no status do WhatsApp às 7 horas e 31 minutos da noite desta última quinta-feira, atualmente falando anteontem, dia 25 de junho de 2020. Qual é a sua opinião sobre o tema? É isso aí, né? Tem que ajudar o próximo sempre, né? Isso tem que ser sempre. O que vocês acham sobre isso? É lógico. Principalmente dando dignidade para as pessoas, né? A pessoa tendo uma oportunidade digna de ter um trabalho justo para poder manter a sua família a si próprio, já é um caminho. Porém, todos os esforços nesse momento de pandemia que visam realmente o bem das pessoas, é bom. O que vocês acham sobre isso? Notícia acontece? Vendo que o avalário aparece. Aqui na bota. Uou! Vendo que o avalário aparece.